Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcia Percival, eu sou mentora de carreiras aqui na Austrália e hoje eu vim aqui responder a muitas das dúvidas e perguntas do Coronavirus. Bom, eu tenho recebido muitas mensagens, tanto das pessoas que estão vindo pra cá como as pessoas que já estão aqui cheias de dúvidas. Então, este vídeo hoje eu vou tocar em alguns tópicos. O primeiro é o que já está confirmado pelo governo que eles vão fazer, que atitudes eles vão tomar. Segundo, eu vou falar o que está para acontecer, mas ainda não está confirmado. Terceira coisa, como vai ficar os empregos dos casuais em geral, independente se for estudante ou nós mesmo, australianos, sendo empregados casuais. E por último, como é que fica a situação de quem está chegando agora no meio dessa transição maluca de como cuidar e controlar o Coronavirus, tá? Então, se você gosta desse assunto, fica até o final do vídeo. Então, vamos lá falar do primeiro item, que é o que já está confirmado pelo governo. Primeira coisa que eles pediram foram para nós todos termos social distance, que quer dizer ter uma vida social distante, não ficar muito próximo das pessoas. Segunda coisa que já está confirmado é que todos os grandes eventos e qualquer aglomeração que tem mais de 500 pessoas precisa ser cancelado. Então, a Fórmula 1 já foi cancelada, eles já estão incentivando as pessoas a não irem para cultos de igrejas com muitas pessoas, estádios de esporte, de futebol, todos os festivais e eventos que envolvem muitas pessoas estão sendo canceladas a pedido do governo. E as escolas incluem nisso? Não, as escolas ainda não estão inclusas, o governo ainda está aguardando mais um pouco por dois motivos. Um, ele precisa que essas crianças que estão indo para a escola não fiquem em casa com os avós. É muito comum aqui na Austrália os avós cuidarem de crianças pequenas até mais ou menos uns oito anos. Então, essa é a maior preocupação. A segunda preocupação é que os profissionais, os pais que são profissionais precisam estar aptos a trabalhar porque tem muitos trabalhos que precisa estar acontecendo no país, precisa estar ainda em andamento. A preocupação deles maior de fechar as escolas são por esses dois motivos, tá? Todo mundo que chega nos aeroportos hoje aqui na Austrália precisa ficar duas semanas em casa. De quarentena, isso quer dizer o quê? Sem sair de casa. E quando se fala sem sair de casa, o que eles querem dizer? Você pode ir no supermercado, você pode sair para um parque, você pode sair na rua para várias situações, contanto que não seja aglomeramentos de pessoas e locais que você pode considerar altamente contagiosos, como hospitais, né? Como até playground, onde tem muita gente, muita criança, peguem tudo. Várias situações que você precisa evitar. Mas os supermercados estarão sempre abertos, então não precisa correr e comprar tudo e estocar a sua casa por um ano. Não precisa. Vá, compra um pouco de cada vez, um pouco a mais do que você compraria, mas não esvaziem as prateleiras, porque não há necessidade, tá? Todos os portos que recebiam cruzeiros, que eram muitos aqui na Austrália, foram cancelados. Não é mais permitido embarcar, receber nenhum cruzeiro ou navios aqui na Austrália. O governo também já está pedindo para os australianos considerarem a cancelar qualquer viagens que eles tenham fora do país. Então, essas são as notícias confirmadas até agora. O principal que a Austrália quer é que você não entre em pânico, né? Então, se você tem os sintomas de uma gripe, mas você não está tendo realmente uma falta de ar, você não está com uma tosse compulsiva, não precisa ir no hospital, tá? Nós mesmos estamos aqui em casa com a Jéssica, pegou uma gripe. É uma gripe bem leve, uma gripe normal, ela tosse muito pouco. Teve só um dia com 37 graus de febre, por uma hora mais ou menos, não voltou mais, está com uma coriza. Então, nós todos decidimos ficar em casa, já estamos há uns 4 dias. Já estamos achando que é um exagero, porque ela não tem nada, já está quase boa. Então, assim, a gente acredita que ela não está com o coronavírus. A gente resolveu ficar esses 4 dias em casa. Íamos ficar 14 dias, mas já ligamos no hospital e o hospital aconselhou que o nosso filho, que não tem nada, absolutamente nada, nem eu, nem o Andrew, que ele pode voltar para a escola. Só perdeu um dia, né? Porque 3 dias praticamente foram mais ou menos no final de semana. Então, o que a gente vê com isso? Não precisa ter pânico, tá? O governo precisa ter um controle de uma forma de que as pessoas que estão realmente doentes vão para o hospital e sejam tratadas. Quem está somente com uma gripe não precisa correr para o hospital ser tratada, porque você pode estar tirando a vaga e o atendimento de uma pessoa que está realmente debilitada e precisando mais de ajuda. Então, vamos ser sábios. Vamos estar sempre lendo as notícias na televisão e pela internet também, no YouTube, vocês podem ver o Nine News ou o Seven News ou a SBS. Todas elas estão dando informações quase que o dia inteiro. Eu não sou a melhor fonte de informação e só estou vindo aqui para dar o parecer de todas as notícias que eu vi hoje. Então, a partir de amanhã as notícias já podem mudar. Então, o importante é que você vá nos links aqui embaixo e siga a fonte correta. Inclusive, até mesmo ouvir do próprio primeiro-ministro da Austrália ou do Chief Executive of Health in Australia e ouvir da boca dele exatamente o que eles estão planejando passo a passo. Agora, vamos falar o que pode vir a acontecer. Já existe a possibilidade que eles não descartarão ainda de ter um lockdown no país. O que seria um lockdown? É pedir para ninguém sair de casa, como já fizeram na Itália, talvez por duas a quatro semanas. Isso não está comprovado, mas eles sempre falam esta frase. Não descartamos ainda esta possibilidade, tá? Então, por isso, sempre que você puder, vai no supermercado, compra uma coisinha ou outra, não faça estoques enormes, porque vocês vão tirar a chance de cada um poder comprar um pouquinho e não faltar comida para ninguém, tá bom? Vamos falar agora sobre empregos. O que eu tenho visto é que eu saí bastante semana passada, fui em alguns restaurantes, fiz alguns passeios com umas amigas, saí à noite também e eu percebi que realmente está tudo muito mais parado do que antes. Eu diria que caiu o movimento, mais ou menos, na vida social aqui das pessoas, mais ou menos em 50%. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que realmente os patrões também vão ter que diminuir carga horária dos funcionários. isso quer dizer também que principalmente na área de hospitality, que é uma coisa efervescente em toda a Austrália, que é a área dos restaurantes, as pessoas amam sair aqui para comer, talvez elas tenham uma grande diminuição nesta área de servir, de estar no restaurante. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que vai ter um aumento muito grande ainda nos restaurantes que fazem delivery, porque vai ter muita gente que vai estar entediada em casa ou doente em casa ou não aguenta mais comer a sua própria comida e vai ter muita gente pedindo comida com delivery. Então, isso é uma boa novidade para estudantes internacionais que não falam inglês, vai ter muito trabalho de delivery, não só de comidas, mas também muitos deliveries de pessoas que vão estar fazendo muitas compras online. Então, eu acho que, por um lado, algumas profissões vão cair mesmo, outras vão se elevar. Por exemplo, se as escolas vierem a fechar, os pais vão mudar para casa, vão trabalhar de casa e talvez eles vão dispensar a babá. Então, eu queria, com isso, não apavorá-los, mas eu quero dizer para vocês, os brasileiros que estão aqui, que já têm um emprego, são empregos casuais, por favor, tenham sempre uma reserva de emergência. Se você estiver juntando dinheiro para comprar um iPhone ou um computador e você ia comprar esta semana, não façam nenhuma compra de luxo, porque talvez você vá precisar desse dinheiro para se sustentar durante esse período que talvez muitos vão perder emprego, né? Muitos, porque tem muito trabalho aqui casual, que não é emprego de carteira assinada, né? Somente as pessoas de emprego de carteira assinada que vão poder negociar com seus chefes. Então, isso vai poder acarretar no seu bolso. Então, não tomem decisões de fazer compras no momento. Se vocês não estão guardando dinheiro, comece a guardar urgentemente, porque caso venha ter um lockdown, você vai precisar se sustentar durante esse período, né? Em relação de quem está chegando agora na Austrália, agora ou até mais ou menos fim de abril, você vai ter que passar por essa quarentena de ficar 15 dias sem trabalhar, sem sair de casa. Então, eu espero que os estudantes que estejam vindo para cá tomem decisões muito sérias a respeito de quanto você já programou essa sua estadia no começo. Talvez a sua primeira estadia que não seja permanente. O ideal seria pelo menos um mês. Mas já venham preparados, gente, porque chegar aqui sem inglês como estudante, talvez as escolas vão ter que fechar. Isso inclui também as escolas vocacionais, as escolas internacionais, porque todas as escolas aglomeram pessoas em salas pequenas com 20 alunos, né? Todo mundo respirando embaixo de um ar-condicionado. Então, se houver possibilidades talvez de adiar, talvez seria uma possibilidade boa, porque seria melhor passar por essa experiência no Brasil do que você passar em um país que você acabou de chegar e precisa correr atrás de emprego e precisa ter um local para morar e, de repente, você não vai se sentir tão seguro de chegar na Austrália no momento em que a Austrália está passando por uma dificuldade, né? E tocando nesse assunto, o problema da dificuldade da Austrália é porque a gente acabou de sair de um peso gigante do bushfire, dos incêndios enormes que nós estávamos tendo durante meses e meses, de milhares de hectares de plantações que foram queimadas aqui, que destruíram muitos, muitas fazendas, destruíram animais, causou muito problema na área de turismo. Então, a área do turismo ainda nem se recuperou de toda essa fase do bushfire, dos incêndios e agora mal saíram, né? Porque nem começaram a sair dessa crise. A área de turismo agora entra na segunda fase, que foi a pior ainda que a do coronavirus, né? Do vírus corona. Então, o que acontece? A Austrália, o número de turismo aqui que ergue o país, que movimenta a economia do país é gigante. Os australianos fazem muito turismo interno, saem muito, visitam muitos passeios turísticos. Nós mesmos estamos com planos de ir em abril para a Tasmânia, já temos passagens compradas, mas não sabemos mais se vamos poder ir. Mas assim, quando você parar para imaginar tudo isso que está acontecendo só na parte de turismo, a gente já tem um buraco aí. E agora, vindo o coronavirus, só acarreta ainda mais ainda e diminui mais ainda uma área enorme de turismo. Isso pode afetar em várias áreas, gente. Por exemplo, na Austrália é muito comum o Airbnb. Quem faz Airbnb, geralmente contrata muitas cleaners, as faxineiras. Quem faz trabalho de faxineiras? Os estudantes internacionais. Então, assim, até essa parte de limpeza, de clina, de babá, todas as áreas serão afetadas, né? Então, não é para ficar em pânico, porque a Austrália tem uma economia muito estável, muito saudável. Mas essa mensagem aqui é para todos vocês, brasileiros, tanto estudantes como vocês, brasileiros, que hoje são australianos também, como eu. Todos nós precisamos ter um plano de retenção financeiro, porque o governo não tem obrigação de pagar por essa conta. Então, nós todos juntos, agindo com responsabilidade, vamos ter que arcar com esse prejuízo mundial juntos, né? Bom, então é isso. Eu oro a Deus que vocês tenham saúde, que vocês não passem por problemas tão sérios nesse período, que todos estejam já se preparando, né? Para vocês terem, assim, um plano de retenção de um mês, pelo menos, para poderem guardar, se manterem, cuidar de si mesmos. E vamos continuar pegando as informações corretas, que saem oficialmente pelos canais oficiais de televisão, onde o primeiro-ministro e o chefe executivo de saúde aqui da Austrália dão informações diariamente, não só uma vez, mas várias vezes, nos links aqui embaixo, tá bom? Fiquem com Deus, cuidem-se um dos outros e vamos que vamos, porque o melhor ainda está por vir. A gente não precisa desanimar. Vamos passar juntos por essa fase, mas vamos ter a vitória logo em breve, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau. Tchau.